Fala rapaziada, beleza? TH Bronx aqui na área jogando Ragnarok A Origem. Hoje na verdade não estou jogando muito, né? E é mais pra trocar uma ideia com vocês e falar aí um pouquinho sobre o novo update que está pra chegar na próxima semana, já que agora temos informações oficiais por parte da Gravity. Cara, eu estou usando esse blinker aqui, mas eu estou vendo o olho aqui, cara. Está me dando nervoso isso daqui, tá ligado? Olha o olho dele aparecendo meio que embaixo ali. Ah, mas vamos lá. Esse daqui é o Doomslayer, é o meu pré-monkey. E como eu tinha falado no vídeo de ontem, no qual eu reclamei aí pra caramba do jogo, eu estava upando aqui esse indivíduo, o Doomslayer aqui, igual um louco. Ah, vou pegar 80, não sei o que, pá. E depois eu falei, veio uma luz assim, tá ligado? Ele falou, cara, não faça isso, cara. Não, não, você está errado. Porque se eu upalo até o level 80, vai ficar muito maçante up, assim como já está maçante lá no meu assassino, que está 85, quase 86. Assim como já está maçante no meu ferreiro, o Whitesmith, que já está no 83, quase 84. Eu tinha falado isso ontem no vídeo, né? Não, não vou upar mais. O que eu vou fazer aqui, ó, só a daily que não dá experiência, que é a do The Virute aqui. E acho que é isso, vou ficar, se pá, fazer umas dungeons aqui ou ali, só pra tentar pegar uns pergaminhos aí pra já ficar mais preparado na hora de fazer o craft dos novos equipamentos, né? Imagina, eu já não aguento fazer dungeons, cara, só com assassino. Imagina agora com assassino, com o ferreiro, com o Monk aqui depois, hein? Aí é foda, 6 dungeons por dia? Não, não vai rolar, né? Não vai rolar. Mas esse vídeo aqui não é de reclamação, é pra falar, como eu disse, do novo update. Mas bora lá pro site, então, agora da Gravity. Bom, continuando aqui, rapaziada, então aqui, ó, o site oficial da Gravity, tá? Pra quem não sabe o endereço, nas descrições dos vídeos eu sempre coloco o site oficial, tá ligado? Então você pode acessar. Eu não vou traduzir tudo aqui, tá, rapaziada? Perder tempo traduzindo, porque vocês estão ligados do vídeo de ontem, tá? Tô desanimado ainda com o jogo. E não é por causa dessa notícia aqui do próximo update que eu vou me animar ainda, tá ligado? Pra quem não viu o vídeo lá e quiser assistir, eu vou deixar o card aí na tela em algum momento. E aí deixa lá sua opinião também, tá? É um vídeo que eu dei erase aí por 20 minutos, mas eu acho que vale a pena. E se você quiser colocar a tua opinião, eu vou ficar feliz porque eu quero saber o que você tá pensando. E a maioria da galera lá, tipo, meio que tá concordando comigo, tá ligado? Os caras tão meio, assim, desgostosos com o jogo atualmente, na fase atual. E é meio que preocupante isso, né? Então deixa a tua opinião lá, se você ainda não deixou, beleza? Eu agradeço. Mas, então, vamos aqui. Esse update, ele vai chegar no dia 28 de outubro. 28 de outubro na Coreia, no Japão, 27 aí no Brasil, tá? O horário da manutenção, eu não sei se será no horário da tarde, uma da tarde aqui no Japão, uma da manhã aí no Brasil, como tem sido feito, ou se eles vão mudar. Só sei que, se você acessar aqui pela barra lateral, ou então, só rolar pra baixo aí no seu navegador, a primeira nota que temos aqui é de um evento que está acontecendo já do dia 14 de outubro até o dia 27, no qual você pode ganhar alguns itens aqui, não sei se você ganha todos, como é que funciona. Eu só sei que eu bati o meu olho aqui nos niangues aqui, trezentão pra receber, e eu pensei, pô, poderia ganhar isso aqui, né? Já que eu não coloco dinheiro no jogo, é uma maneira, né? Que eu tenho de usar esses niangues pra alguma coisa. Mas, aqui parece que você precisa de um telefone, tá? E colocando o telefone que não seja da Coreia, não vai funcionar. Tentei com o meu telefone aqui do Japão, não deu certo, então acredito que se você colocar o telefone de vocês aí do Brasil, também não vai funcionar. Deixa quieto. Vamos adiante. E aqui nós temos, então, a informação de que a primeira classe 2.2, Monk, chegará aí no dia 28, então, com este update, tá? Aqui, inclusive, você pode ver como está a roupa, né? A skin. O meu estava na dúvida se eu faria um personagem feminino, um shimeo, ou então masculino, acabei fazendo masculino mesmo, acho que a roupa do Shura tá mais legal pra personagem masculino. E aqui a gente só tem informações sobre o Monk, tá ligado? Não tem nenhuma informação ainda sobre o Crusader Paladino, né? Eu vi em algum local do site, em algum lugar aí, eu vi a foto do Monk junto com a do Crusader. A questão é que, pelo que tá escrito aqui, acho que nós só teremos o Monk, não sei. Aqui tem um 2, eu não sei o que significa isso. Lembrando, mais uma vez, não vou traduzir nada aqui agora, tá ligado? Não tô de mal com a Gravity, por enquanto. E não tem nenhum botão aqui que me faça, sei lá, escolher uma outra classe, ó. Tem aqui, tá ligado? Mas isso daqui, será que é Crusader? Não sei, tem uma espécie de escudo aqui, sei lá. Só sei então que nós teremos, assim, de oficialmente confirmado Monk. E aí também teremos GVG, né? Então seria aí, eu acho que, guerra entre clãs. Eu, quando bati meu primeiro olho, eu falei, porra, a guerra do Impérium já tá chegando, que legal, não sei o quê. Eu assisti o primeiro vídeo, né? Aqui, na tela inicial, tem um vídeo que está sem áudio. Eu até acessei lá pelo YouTube direto. Esse aqui é o YouTube oficial da Gravity. Tá sem áudio, eu até acessei aqui pra tentar ver se apareceria algum Império, alguma coisa. E não apareceu nada, né? Pelo menos, é, não apareceu nada. Os outros vídeos eu não assisti, tá, galera? Eu dificilmente participarei, mas isso aí, pra quem está interessado, pra quem joga num clã ativo, com a galera aí, gente boa, quiser jogar, tá chegando semana que vem. Continuando, nós temos aqui essas outras informações que eu não li, e que fala sobre um próximo update que já teremos um mês depois desse agora do dia 28. Então no dia 2 de dezembro, ou 1 de dezembro aí no Brasil, quase que um mês depois, nós teremos um terceiro update para o jogo, e neste update aqui, teoria minha, acredito que então chegará a Crusader, tá? Isso que a galera do datamining tava meio que na dúvida, estava na verdade falando, que acha que chegaria Monk primeiro, e depois de algum tempinho aí, chegaria Crusader. Então eu estou achando que será assim, Monk dia 28, dia 2 de dezembro chega Crusader. Ainda, pra mim, não resolve muito, tá, Gravity? Porque, tipo, se você continuar assim, cara, você vai terminar de lançar as classes 2-2 lá pra o quê? Maio? Junho? Tá ligado? É muito tempo, cara. E essas classes, elas têm umas sinergias legais entre elas. Tipo, enfim, eu não vou entrar nas questões que eu entrei já ontem. E aqui na última parte, cara, do site, nós temos os mapas novos, tá? Então nós teremos aí GH e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mapas com mobs pra gente matar. Eu não consegui reconhecer todos aqui, na verdade eu não lembro bem dos nomes dos mapas, mas esse aqui era aquele que foi no mapa onde eu parei de brincar no Eternal Love, tá ligado? Não lembro o nome, mas enfim. Aqui nós temos o que seria... Qual que é esse daqui, velho? Esse daqui... Não lembro. Esse daqui... Eu tava achando, cara, por um momento eu achei que seria prisão, mas eu acho que não é a prisão, não sei. Eu tô meio que na dúvida. Esse daqui, pra falar a verdade, foi o único que eu consegui reconhecer de cara, que é o cemitério, tá ligado? Cemitério de GH. Esse daqui também eu reconheço, só não lembro o nome aqui pra chamar o mapa corretamente. Aí aqui, nós teremos aquele mapa principal no RAW pra PC, pelo menos eu ia muito por aqui, ó. Subia aqui, passava pela esquerda, depois estelava pra cair numa outra parte do mapa. Os esgotos também, aqui tá fácil de ver, né? E este... Ou a prisão seria esse daqui? Cara, sei lá, não importa muito, mas a verdade é que teremos, ó, 3, 6, como eu falei, 7 mapas novos com mobs, além aqui de GH, né? Aqui certamente teremos só NPCs, etc. Pra gente brincar aí a partir do dia 2 de dezembro. E aqui, eu acho que os mobs, eles serão o quê? Level 100 pra cima? Ou 98, se pá? Alguma coisa desse tipo, né? Acredito eu. Beleza, galera. Então, cara, é isso que eu gostaria de falar hoje. Isso aqui é mais um recado mesmo pra aquela galera que meio que já quitou na minha frente e só tá esperando por novidades. Então, o cara, às vezes, olha o vídeo e, ah, vai ter uma novidade. Vou pegar lá o jogo de novo e dar uma olhada. Fica como recado aí. Monk chegando. Espero que as skills fiquem legais, né? Tem mais informações aqui por vir, então se você quiser acessar o site aí diariamente, tá? Aqui no momento está em breve. Essas três primeiras abas aqui, ó, em breve. As duas primeiras, desculpa. Em breve, em breve, tá? Então, vai ter alguma coisa aqui. Aqui eu acho que vai ser talvez um evento, ó, dia 28 até o dia 30. E depois aqui é mais informações sobre o update, tá? Será que eles vão colocar aqui informação sobre o Crusader ou não? Porque aqui, ó, tem uma específica, 10.8 do Monk. Será que aqui entraria do Crusader? Sei lá, tem que traduzir essa primeira parte aqui. Coisa que eu não vou fazer agora. Beleza, galera? Então, acho que é isso aí. Se você curtiu e quiser deixar seu like, eu agradeço demais, fico feliz. E, no mais, fiquem ligados aí no canal para mais gameplays a qualquer momento. Aquele abraço, falows, é nóis e fui!